Direção Nacional Veterinária continua a vigilância para o Animal Haki Aksira e o Território Nacional. Diretora Nacional Veterinária, Joanita Bendita João, informa que o Programa Vacinação para Aço, Busa, Nolik e Rauk, atualmente a equipa Halo Hela, além de Ihadili no Mociha, município. Vacinação no município, equipa veterinária, foco Liuba Animal Haki Aksira e Ralinha Fronteriza. Sim, eu digo lá, o município em Sira está temporariamente para lá. Dados, não vai ter que ir para a minha tona. A minha finaliza, eu tenho relatório, mas a minha finaliza a conferência em Ruma, eu convido para o jornalista para fazer a informação sobre Rai Baninha. Diretor Nacional Controlo Doença, Ministério Saúde, Florindo Pinto Gonzaga Sublinha, parte saúde continua apoio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, onde hala vacinação para a comunidade do Animal Haki Aksira, onde prevê o vírus rabies. Mão, em caso de Rai Baninha, o número de incidencias de casoкими sejam asutadas, mas em outro momento, eu tenho feito por凡ensis que sejam asutadas, onde hala vacinação para a comunidade do animal quebram. O grupo de grupo são diferentes, tanto grupo 1, grupo 2, como grupo 3. O grupo 2 está diretamente retando a vacinação, não é o grupo 3 está retando a vacinação ou não é imunoglobulina. Tuirdados, IHA-Município Covalima, equipa consegue ralou na vacinação para o animal haqueado, Hamutuk-Rihun-Hat-Resin, Bobonaru-Rihun-Lima-Resin, Oekusi-Ambeno-Rihun-Hitu-Resin, no IHA-Município Dili-Rihun-Sanulo-Resin. Betty Rebelo, Domingos de Deus, RTTL.